E agora vamos ver quem fica, quem vai. Nós temos seis candidatos, um vai embora. Porque a semana que vem, vem um pela primeira vez, tá certo? A Antôncio, eu vou chamando... Atenção, candidatos, que não vou chamando, vai chegando. Ari Toledo, escolheu quem? Eu escolhi, acho que merecidamente. Tenho certeza que o auditório vai concordar comigo. A Cibraite. Cibraite. Entra, Cibraite. Regis Tadeu. Parabéns. O melhor show. Olha bem o que eu estou dizendo, meu caro Raul Gil, meu caro telespectador. O melhor show foi do Silas Magalhães. Silas Magalhães. Chamele. Eu vou ficar hoje com uma menina que tem uma voz incrível, que é Yasmin Yamashita. Oh, Yasmin. Amanda Neves. Eu vou ficar com o Alexandre Nunes. Alexandre Nunes. Sobraram dois. Sobraram dois. Sobraram dois. Um vai embora. Cai o Mesquita. Lucas e Vitor. Lucas e Vitor. Lucas e Vitor. Quem vai sentar no carro? Ela tem duas semanas. Você quantas? Uma semana? Nenhuma. Duas semanas? Uma semana? Uma semana? Duas semanas? Quem senta? É desejo soberano e unânime do nosso júri, que a pessoa que vai sentar no bug, continua sendo a Yasmin. Tchau. Tchau. Tchau, semana que vem. Semana que vem, vocês votaram. Tchau.